É lá que é o monstro! Tô! Arranca aí! Dá foda, hein! Nos tijolão! Eu acho assim, no começo eu acho que eu tenho tudo meio assim, meio confuso, meio parado. Diz que o frio é bem intenso, pra sentir frio, principalmente a madrugada, né? Só pedra, só pedra, e andar ali foi mais pedra, e só pedra que a gente encontra, porque é só dificuldade demais de ter escavadeira, já entortou a do moço, só que entortou em oito, vem dizer. Olha a escavadeira, olha a pedra! Pelo amor de Deus, fica aberto! O senhorzinho lá com o ponteiro, olha só pra você ver, filme ele lá, aquele ponteiro ali é meu. Só com o ponteiro mesmo, filho, pra cavar e se não estivesse bom, em uma horinha você faz os buracos e fecha. Mas que esse terreno desse jeito aqui, é... tá ligado. Aí mais tarde passa um negocinho de lona pra esposa ficar. E aqui já não vai ficar, porque tem as crianças pequenas, né? E o marido dela trabalha à noite, então ela só vai trazer minha esposa e botar, trazer comida e botar, aí só vai ficar aí a minha esposa aqui. Aqui era um aterro de entulho, entendeu? O que eles faziam. Aí o prefeito mandou a gente pra cá e a máquina passou por cima. Então tudo o entulho ficava por cima e ficou por baixo da terra. Tem estrutura nenhuma, então vamos ver o que vai acontecer. Tomara que não chove por essa semana, né mano? Tomara. Tomara que a gente tenha que agradecer a Deus. Se chover todas as faminhas aqui, vai pra água baixa, todas, né? Só nós, como lá e como aqui em si aqui, né? Porque o cara falou que nada aqui também é feio. Tomara que nada aconteça disso, né? Realmente a gente vai acabar dormindo relento também, porque lá a gente já desmontou, né? Então, tipo assim, mas não teve condições de trazer a minha mudança ainda hoje. Hoje à noite vocês vão dormir no relento? É, tipo assim, a casa não tem parede mais. Nós saímos de um lugar que era cegadinho, que não tinha nada disso pra chegar aqui e acontecer tudo isso daí também não é certo, né? Perder todas as nossas coisas aí, que a gente já tá começando lutando pra arrumar um terreno primeiramente. Aí de repente lutar pra arrumar tudo de novo, as coisas, comprar, né? Já não tem isso daí, né? Olha lá, corre a água. Licença aqui, eu vou chegar ali. Tô adiante. Tô adiante.